E aí, beleza? Aqui quem fala é o Mukha, trazendo pra você mais um vídeo de informações sobre o Forza Horizon 5. Ontem a gente teve uma live oficial do Forza Horizon 5 mostrando as novidades. Hoje a gente vai dar uma olhada aqui nas imagens que foram transmitidas e vamos tentar absorver algumas informações aqui dessa última gameplay. Pelo que eu observei, a live foi totalmente focada no modo online, só que no Forza Monday, lá no começo, o diretor criativo Mike Brown apareceu e ele mostrou um pouco da customização dos carros e a gente vai dar uma olhada aqui. Então lá no começo, o Mike Brown mostrou um Jeep, ele fazendo uma configuração no Jeep de aprimoramentos, mas questão visual, dando ênfase que a gente vai ter muita opção de customização nos nossos carros, como eles haviam prometido. Eu curti demais o cenário, o layout, deixa aí nos comentários o que você achou, tá muito bonito, cara. Os reflexos e tal, tá utilizando 100% da tecnologia dos novos consoles, né. Depois ele pulou direto para um Porsche 911 GT2 RS que eu gosto muito, a galera que acompanha as lives na Twitch sabe que eu sou muito fã desse carro, gostei demais. Ele mostrou um pouco de aprimoramento nela, também colocou um body kit de uma preparadora chamada, eu acho que é Duke Dynamics, uma coisa assim. Ficou muito insano esse Porsche, tô doido pra testar ele e eu vi que esse Porsche ele tava na classe S1 e quando colocou esse kit ele foi pra classe S2, né. Tomara que seja um carro bom na classe S2, tomara que tenha aderência legal. Tô vendo que os carros do Forza Horizon 5 estão com aderência ótima, a gente vai poder observar isso em algumas corridas que vão ser apresentadas. Depois o Mike Brown apresentou o novo editor de pinturas do Forza Horizon 5 que tá muito bacana, eu gostei muito, tá mais intuitivo. Como você tá vendo aí, as áreas funcionais do carro foram todas realocadas para o topo da tela. Como você tá vendo aí, os ícones individuais também foram todos redesenhados. Basicamente a gente vai ter todos os botões que a gente tinha no Forza anterior, na parte de edição, pra quem conhece e sabe fazer as edições de vídeo, né. Você tá vendo tem uns botões aí que são parecidos, só que eles foram realocados para ser mais intuitivo, principalmente pra quem já tá começando aí no Forza e ter uma certa ideia de como que faz um design no carro. Teve um exemplo lá que ele tava colocando adesivo no carro e eu não consegui entender muito bem o que ele tava querendo passar ali, mas eu fui pesquisando e eu vi que ele tava dando ênfase pra questão da resolução das figuras que você coloca no carro. Porque nos Forzas anteriores, você ficava lá no editor, colocava figurinha, colocava tudo certinho, quando você ia pra rua, pra alguma corrida, ficava meio que pixelado. Agora com o poder dos novos consoles ou um PCzão top, lá mesmo você vai poder colocar suas figurinhas e quando você sair pra fora não vai ter aquele problema de imagem toda pixelada. O Mike Brown, pelo que eu entendi, ele falou que a ideia é deixar esse editor do Forza Horizon 5 o mais parecido com um editor, um Photoshop, por exemplo. E pra quem mexe com o Photoshop sabe que é meio que naquela posição mesmo, a posição vertical e a posição horizontal e não do tradicional que fica lá embaixo que a gente utiliza no Forza Horizon 4. Isso vai deixar o editor do Forza meio que intuitivo, principalmente pra quem já é acostumado a mexer no Adobe Photoshop. Eu dei uma pesquisada também sobre essa Duke Dynamics e eu percebi que ela trabalha com vários carros nessa questão de body kit, Ferrari 458, F12, tem Lamborghini, tem McLaren, tem Porsche, né? Por enquanto só tem um Porsche que é o que foi apresentado no jogo, que é o 901 GT2 RS, ficou bonito pra caramba, eu gostei demais. Tem a Mercedes AMG GT, tem Supra, o Supra nosso só tem um, né? O Supra do Horizon 5, ele só tem um body kit, talvez não vai ter esse ou pode ser que tenha. Mas vamos ver, né? Se pode aparecer outros modelos com esses kits de carroceria. Eles já confirmaram que os carros vão ter muita opção, vários carros vão ter opções de customização visuais. Depois foi apresentado pra gente o Horizon Arcade, que é um modo que eu achei bem parecido com o Forza Tom. Eu acho que eles não estão utilizando mais o nome Forza Tom porque ele foi meio que aprimorado, né? A gente vai ter vários minijogos espalhados pelo mapa, você vai poder o juntar com o seu comboio, bem mais fácil do que antes. Vai ter aquele novo modo, né? Que é local, que é doméstico, que é esmagar pinatas. E eu vi um também que você fica pulando, que eu achei interessante e ficou parecendo um pouco com o GTA. É sem muito compromisso, pelo que eu vi, o foco não é ver quem vai ser o melhor, é mais a galera entrar ali e ficar se divertindo e tal. Achei interessante isso aí. Tem outro modo que eu achei interessante, que é o Horizon Tour, que é um modo onde você fica lá no mapa, se conecta facilmente com outros jogadores. Pelo que eu vi, o chat, a partir dos modos que você entra, dependendo do modo que você vai estar, o chat vai ser diferente. Então você vai poder se conectar e conversar mais fácil com outros jogadores. Você vai poder se juntar em comboios e fazer desafios, corridas. Você pode juntar até, se eu não me engano, 5 ou 6 pessoas e você pode simplesmente entrar nas corridas e convidar elas para participar com você. Esse modo a gente tem meio que parecido no Forza Horizon 4, mas ele fica meio que escondido ali no mapa. Fica um número 1 ali, indicando que alguém está chamando. Só que nesse não, você vai poder se conectar facilmente com outros jogadores no mapa. Depois foi apresentado para a gente o Horizon Open, que é o modo que eu mais gosto, que é o nosso modo online. Lembrando que esse jogo aqui vai vir totalmente em português, traduzido, legendado, tudo, beleza? Eu sei que muita gente vai perguntar, principalmente os novatos. E lembrando, se você chegou até aqui, deixa o like, manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, me ajuda a chegar a 30 mil seguidores, que eu prometo que eu vou trazer várias dicas para você melhorar sua experiência aqui no Forza Horizon 5. E se você joga o Forza Horizon 4, aí na descrição tem uma lista de dicas de Forza Horizon 4 para você chegar no Forza Horizon 5 com o pé direito. Então, foi apresentado aqui o Horizon Open, onde ele está bem mais simplificado comparado com o modo online do Forza Horizon 4, que para mim é terrível. Só que, mano, eu não estou vendo aqui, por enquanto, né? Eu estou vendo junto com você essa transmissão. Eu não estou vendo a opção aqui da gente fazer aquela configuração de corridas privadas, né? A gente tem aqui o Open Racing, né? Eu acho que a pronúncia é essa. Onde a gente vai ter as corridas de rua, corrida de velocidade, corrida de cross e corrida de rally. A gente tem aqui o modo de drift, onde você só vai ter o modo online para drift. A gente tem os jogos, que é muito bacana, muito divertido. E a gente tem o eliminador aqui, que essa live eu nunca vi uma live, que a gente teve muito exemplo de eliminador. Eu acho que o pessoal da gringa deve gostar muito do modo eliminador, porque uma boa parte da live foi toda concentrada nesse modo eliminador. Então, por enquanto aqui, eu não estou vendo a opção da gente criar uma corrida particular com a galera. Creio que vai ter isso, talvez em outro modo, que não está mostrando aqui. Deixa aí nos comentários se você viu. Mas pelo menos uma coisa aqui melhorou bastante. Está mais simplificado. Se a gente for olhar o modo online, a aventura online do Forza Horizon 4, tem tanta coisa que o pessoal fica perdido. E aqui está tudo já compactado num lugar só. Por exemplo, eu só quero fazer corrida. Então, a gente vai entrar aqui nesse modo de corrida, onde a gente vai ter toda a galera que gosta de corrida concentrada nesse modo aqui. Que é um erro muito grande no Forza Horizon 4, onde a gente tem corrida em equipe, corrida não sei o que, corrida não sei o que. Aí meio que fica todo mundo espalhado. E o modo online que a gente acha mais interessante fica meio que escondido. Aí na sequência, o Mike Brown entrou aqui no modo eliminator. Já começa com fusquinha no modo eliminador. Achei muito bacana isso aí. Ele disse que você tem que ficar esperto, tem que ter mais estratégia ainda comparado com o Forza Horizon 4. Porque, por exemplo, você pega uma Ferrari, ela vai ter mais dificuldades para andar em um terreno mais irregular, vamos dizer assim. E um carro off-road, ele vai ser um pouco mais lento comparado com uma Ferrari andando numa pista toda de assalto. Vai ser um pouco mais rápida, principalmente em questão de curvas. Então eu achei muito interessante isso. E outra coisa que eu achei super bacana é esse efeito que simula o Ray Tracing. Que ele vai estar aí disponível no Xbox Série S e Série X. Mano, é impressionante. Eu lembro que no começo, na primeira apresentação do Forza Horizon 5, todo mundo falou, nossa, olha o Ray Tracing. Olha o Ray Tracing e esse aqui é uma tecnologia que simula o Ray Tracing perfeitamente. Tanto é que enganou muita, muita gente. E eu não sei se essa técnica, ela é inédita aqui no Forza Horizon 5. Deixa aí nos comentários se você já viu essa técnica aqui de entrelaçamento em outros jogos. Mano, tá muito, muito bonito. Dá pra você ver o reflexo no para-choque e tal do carro, tudo no vidro do carro, o sol ali batendo. Esses detalhezinhos que dá uma certa diferenciada no jogo comparado com os anteriores. Dá pra gente ver que o jogo tá bem diferente. Eu vejo que o pessoal fala que, ah, mano, é a mesma coisa, não sei o que. Mano, nunca é a mesma coisa, cara. Os modos são aprimorados. A física é um pouco melhorada. Alguns detalhes em um gráfico, as corridas são diferentes, o jeito que o carro anda na pista, muda tudo. Sempre muda alguma coisinha. O Forza Horizon, o bacana dele é isso. E é o que a gente quer, né? Se, por exemplo, vamos imaginar que Zé falou que, ah, é a mesma coisa do Forza Horizon 4. Mano, e por que você vai comprar o Forza Horizon 5, né? Outra coisa que eu vi que deram ênfase demais é no modo arcade, né? Porque o pessoal sempre ia no mapa e sempre tinha um evento diferente pra fazer. Então, pra quem gosta de ficar roletando no mapa, entra num evento, sai, entra em outro, você vai ter muita, muita coisa. Porque toda hora na transmissão ele entrava num modo de jogos diferente nesse Forza Arcade. Também foi apresentado na live, a gente já havia comentado isso lá nos primeiros vídeos do Forza Horizon 5, que tem a playlist aí no canal, que a gente vai poder dar e receber carros para os nossos amigos. É por isso que eu acredito que não vai ter carro P.O., carro edição especial, que tem algumas vantagens. Porque muita gente pode vender esses carros por dinheiro real, tá? Principalmente para jogadores aí que não tem muita experiência, que teve muito isso com o Forza Horizon 4. Por isso que não tem como comprar e nem vender carro P.O. no Forza Horizon 4. Ainda mais com esse novo método aí que você pode dar carros para os seus amigos. Aí o cara pode até vender, né? Então, a gente vai ter essa opção. Você pode até fazer alguns eventos e dar algum carro de premiação pra alguém. Isso é bacana. Você pode dar um carro e mandar uma mensagem. Pelo que eu vi, o pessoal falou também que você pode dar um carro pra uma pessoa e você pode ser uma pessoa anônima. Não ter o seu nome, não ter identificação nenhuma e você pode simplesmente dar esse carro pra outra pessoa. E lembrando que você pode fazer um design, pode fazer uma configuração de tonagem e dar esse carro para o seu amigo. Isso é muito, muito bom. Você pode trocar carros, né? Às vezes você tem um carro repetido. Você vai e dá um carro pro seu amigo e ele te dá outro carro. Na sequência, o Mike Brown entrou em uma corrida que eu não entendi muito bem qual que é a ideia dessa corrida. E pelo que eu vi, as classes ali, pelo menos o Mike Brown está de classe B, o restante está de classe A. E pelo que eu vi, não tem aprimoramentos. E eu não entendi muito bem porque o Mike Brown larga primeiro. Aí depois o pessoal larga atrás dele. Eu não entendi muito bem a ideia desse modo aqui. O pessoal falou que está bugado, mas eu acredito que isso aqui é um modo diferente, tá? Talvez é aquele modo que tem no Dust Rally, que você tem que passar num local onde você demora um pouco mais. É um modo de corrida diferente nesse circuito Baje aqui, que ele tem características dessa categoria na vida real, tá? Então, eles pegaram algumas categorias da região e colocaram nesse ambiente aqui dessa corrida, onde você vai ter várias variações de traçado nesse circuito Baje aqui, que eu gostei. Eu achei interessante. E uma coisa interessante, perceba que o controle de tração, que é o TCR ali, ele não ativa de jeito nenhum. Então, eu só vejo o ABS ativando, ou seja, os carros aí estão com a aderência legal. Eu estou vendo que principalmente na terra, mano. Os carros estão com a aderência interessante. Não está ativando tanto o controle de tração como deveria, né? O Forza Horizon 4, por exemplo, o carro tinha que estar doido, né? Ele ativou algumas vezes, deu para me perceber, mas em comparação com o Forza Horizon 4, para quem joga Forza Horizon 4, isso aqui não é nada, né? Outra coisa, a gente vai ter aquelas moedas, né? Que eu já havia falado nos últimos vídeos, né? Da nossa playlist de Forza Horizon 5, que é uma moeda diferenciada, que você só ganha ela ajudando jogadores, fazendo alguns eventos. Essa moeda, ela te dá um diferencial melhor no jogo, o pessoal vê pela quantidade. Eu não sei se vai ter como o pessoal ver a quantidade de moedas que você tem, mas vai ser um diferencial seu de jogador. Você vai poder comprar algumas coisas especiais que só vai dar para comprar com essa moeda, pelo que eu entendi. Os Drivatas, eles foram melhorados, pelo que eu vi o pessoal dizendo. E eu vi que o pessoal estava perguntando também, porque teve alguns questionamentos no final da live. O mais interessante que eu percebi foi o cara perguntando se vai ter a opção de você levar algumas coisas do Forza Horizon 4 para o Forza Horizon 5. Talvez, por exemplo, que nem o Forza Horizon, se eu não me engano, o Forza Horizon 2. O Forza Horizon 1 também, eu acho que teve isso. Por exemplo, eu joguei o Forza Motor Sport 4. Quando eu fui no Forza Horizon 1 ou Forza Horizon 2, eu ganhei algumas coisas por eu ter participado dos jogos anteriores. Talvez, né, essa vantagem, talvez é só para quem é VIP, ou talvez é para geral, mesmo que você compre a versão mais básica do jogo. Esse evento aqui que o Mike Brown participou, eu, sinceramente, não entendi nada, mas eu gostei do circuito, pelo menos. Então é isso, deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva para você não perder nada de Forza Horizon 5 aqui no canal e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.